Para conscientizar a população a respeito da redução do número de incêndios em áreas de vegetação no Vale do Aço, o Corpo de Bombeiros realiza ações de fiscalização. Em Patinga, mais de 200 vistorias já foram realizadas. Temperatura mais amena e pouca umidade do ar. Clima que favorece a vegetação mais seca e aumenta os riscos de incêndios. Os incêndios florestais são um tipo de desastre natural pertencente ao subgrupo da seca, de acordo com a definição do Cobrade. Ele é impactado justamente por esse tempo mais seco, umidade relativa do ar baixa, presença maior de ventos, pouca chuva nesse período. Então, a causa principal para esse maior número de ocorrências entre abril e setembro é justamente o nosso clima. Há dois anos foi criado em todo o estado de Minas Gerais o Alerta Verde. O objetivo é realizar vistorias em áreas verdes para diminuir os registros de incêndios em vegetação. Este ano, o Batalhão do Corpo de Bombeiros, situado em Ipatinga, já realizou 256 vistorias em toda a região do Vale do Aço. Para o tenente, ações como essa colaboram para incentivar a cultura de prevenção e limpeza de lotes vagos. O Alerta Verde faz parte das atividades do nosso plano de preparação e resposta ao período de estiagem. Ele consiste na fiscalização de lotes vagos para verificar a quantidade de vegetação, se foi feita confecção de arceiro, se tem um risco de iniciar um incêndio naquele lote e aquilo espalhar para uma área maior, oferecendo um risco maior a fauna e a flora e até a pessoas. Após serem reunidos todos os boletins de ocorrência, os redes dessas fiscalizações, isso é repassado ao Poder Público Municipal para tomar as providências cabíveis. A questão de aplicação de sanção e multa vai depender da legislação de cada município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em vegetação este ano aumentou em 45%. Entre janeiro a abril do ano passado, foram 48 ocorrências. E no mesmo período deste ano, foram registrados 70 incêndios em área de vegetação. Os registros do Corpo de Bombeiros mostraram ainda que em 2023, o mês de março, foi o que teve maior número de incêndios em vegetação, 18. No mesmo mês do ano passado, foram 11 ocorrências desta mesma natureza, um aumento de 63% no quadro comparativo. Para o Corpo de Bombeiros, a diminuição dos incêndios também passa pela mudança de comportamento de todos. Mais da metade da nossa ocorrência acontece no ambiente urbano. Então, sim, está ligado à ação das pessoas. Muitas vezes, limpeza de lotes, queima de lixo. A gente já viu, por exemplo, queimar cobre e aquilo espalhar, gerar um incêndio maior. A ação também tem que tomar cuidado, por exemplo, com bitucas de cigarro, fogueiras. Mas, na maioria das vezes, justamente é a falta de cuidado. Se houvesse, por exemplo, a confecção de acervos em volta do seu terreno, aquilo já melhoraria o número de ocorrências. A gente já viu apósissimo o curso. Obrigado.